Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de favoritos do ano, vários produtos que eu usei, 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 usei várias vezes. Óbvio que eu vou esquecer de algum produto, com certeza, porque a maioria dos meus produtos eu já guardei alguns, alguns já acabaram, mas eu vou tentar trazer todos os produtos que eu participarei desse ano de 2019. Então, vamos lá. Vou começar com um produto que mudou a minha rotina de skincare, que mudou a minha pele oleosa, deixou minha pele bem menos oleosa do que ela sempre foi a minha vida inteira, que foi esse produto aqui da Clinique, que é o Take the Day Off, é um balm, é um cleansing balm, vocês falam que eu falo errado, cleansing balm, né? Mas é porque a gente tem o costume de falar cleansing balm, mas não é cleansing balm, acho que ele fala cleansing balm, mas eu falo cleansing balm. Da Clinique, ele é um balm, ele é uma pastinha que você pega, passa na mão, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, todos os produtos favoritos que eu vou falar aqui, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que já tem resenha aqui no canal. E aí você tira a maquiagem e aí depois você pega um outro sabonete, um outro demaquilante e tira depois. Você faz uma dupla limpeza, isso mudou a minha rotina de pele, eu gravo vários vídeos durante a dia, por exemplo, hoje esse é o quinto ou sexto vídeo que eu estou gravando, então às vezes eu preciso retirar a maquiagem, poder fazer de novo, retirar a maquiagem, então isso daqui me ajuda muito, limpa, sabe? Limpa a pele profundamente. Eu amo esse produto ali, cada centavo. Falando de skincare ainda, esse sabonete da Mary Kay, o Mary Kay Time Wise 4 em 1 gel de limpeza. Gente, é maravilhoso esse sabonete, eu amo esse sabonete. Eu uso esse sabonete com essa esponjinha de limpeza da Avon, que é o meu outro showdown, são duas coisas. A dupla limpeza e essa esponjinha de limpeza mudaram a minha rotina de skincare, são produtos maravilhosos. Super recomendo você ter uma esponjinha de limpeza, algumas pessoas perguntam, Mar, é uma coisa essencial? Não é essencial, mas vai mudar a sua rotina, principalmente se você sofre de pele extremamente oleosa, assim como a minha. Então eu vou, faço a lupa limpeza com esse produto aqui da Clinique, ou um outro óleo de limpeza que eu vou mostrar pra vocês, venho com sabonete e a esponjinha e limpo a minha pele. São produtos maravilhosos, amo, amo, usei muito no ano de 2019. Um batom que eu amei, que eu amo, que eu usei bastante, foi esse daqui da Negra Rosa, na Corbiza, que é esse daqui que eu estou usando. Ele é lindo, é aquele batom que eu consigo usar durante o dia, que eu consigo usar à noite, é aquele batom que fica na minha bolsa, é versátil, amo, eu adoro os batons da Negra Rosa, eu já tenho um vídeo dos batons da Negra Rosa aqui no canal. Esse pó banana da Benay, que é o meu pó favorito, eu já descei vários pós aqui, vocês sabem, eu amo pó banana, mas esse aqui ainda continua sendo o meu pó favorito da vida, ele é muito, muito, muito bom. Eu amo esse pó banana. O meu blush da Home Rose, que eu falo pra vocês 425 vezes, esse blush é maravilhoso, olha o estado do meu blush, gente. Ele quebrou, deixou ele cair várias vezes, aí eu coloco na necessaire, tiro da necessaire. Amo esse blush, ele é maravilhoso, amo, vale cada centavo. Esse pó, que foi uma das descobertas do ano de 2019, no finalzinho do ano de 2019, esse pó da Bruna Malheiros, que até deixei de usar um pouco o meu pó da Laura Mercier pra usar ele. Tô amando esse pó, é o Face Powder na cor Translucent Dark, ele é maravilhoso, um pozinho solto, ele é um pouquinho mais escuro que o pó da Laura Mercier, eu gosto de aplicar pó antes da base, então eu amo pó solto. Acho que pó solto, ele segura bem mais a oleosidade do que pó compacto, então eu gosto bastante desse pó. Base, essa base aqui, da Alice Academy, eu usei muito essa base, essa minha cor é a cor Marrado L09, ela é ótima, é a base pesada, eu gosto de base pesada pra gravar vídeo, base reboco, eu gosto de base reboco, vocês sabem que a onda é de base leve, não entrei na onda, gente, eu gosto de reboco. Essa base aqui é um puro, puro, puro reboco, eu amo essa base, foi uma das bases que eu mais usei no ano de 2019. Outra base que eu usei muito foi a base da Mari Maria, que dei uma olhada na minha base, tá, quase acabando, a minha cor é a cor canela. Agora no verão, provavelmente eu vou pegar um pouco mais o sol, vou estar mais escura, não vai ser mais a cor canela, vai ser provavelmente a cor chocolate, que eu também tenho aqui em casa. Adoro essa base da Mari, acho uma base super prática, gosto muito, 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 a cor fica perfeita no meu tom de pele e já tem resenha aqui no canal também. Dois iluminadores que eu amei, que eu uso juntos, eu uso separados, mas eu também uso eles juntos, são os iluminadores da Negra Rosa. Um é na cor bronze e o outro é na cor champanhe. Misturando esses iluminadores, fica o iluminado tão bonito, eu estou com eles agora também. Gente, fica muito bonito a mistura com esses dois iluminadores. Sempre falo pra vocês que você tá na dúvida, se você tem pele negra, você sempre opte por o bronze, ele é maravilhoso. Só esse daqui também é incrível. Esse daqui você tem que tomar um pouco de cuidado se você usa um contorno um pouquinho mais claro pra ajudar uma leve acendentada, mas funciona muito bem, muito bem. A mistura dos dois, sucesso, amo. Outra base que eu tenho que mostrar pra vocês é essa base aqui da Ruby Rose, que é uma base que eu uso muito. Eu já usei três ou quatro tubos desse, dá pra ver que ele já acabou. Pra gravar vídeo, tirar foto, é uma base que fica muito bonita na câmera. Eu uso também no dia a dia, a cor fica perfeita no meu tom de pele. Tem essa e tem a Soft Matte, mas eu prefiro a Natural Look. A Soft Matte é um pouquinho mais escura também. Gosto muito dessa base, já tem resenha aqui no canal. A minha pele fica bem oleosa com ela, mas eu faço uma preparação de pele assim pra ela funcionar, porque a cobertura dela é incrível. Essa é aquela base que eu misturo com tudo, sabe? Tem uma base que tá toda errada, eu coloco ela. Tem uma base de cobertura leve, eu ponho ela. Eu amo essa base da Ruby Rose, gosto bastante. É, no ano de 2019, eu comecei a fazer aqueles swatches de sombra. E aqueles swatches de sombra, eles danificam, não, danificam, parece uma peça, meu Deus do céu. Eles machucam muito os meus olhos, as minhas pálpebras, chega até a sangrar, às vezes. Então eu uso muito o Cicapache, minha mãe que me deu o Cicapache, porque ela tava vendo que não é fácil gravar esses vídeos. Então eu vou, passo o Cicapache, minha calma, sabe? Nossa, no outro dia eu já consigo terminar de gravar o vídeo, já consigo passar a sombra sem ardezas. Eu entrava no chuveiro, gente, queimava as minhas pálpebras. Então o Cicapache, ele ajuda muito isso não acontecer. E também uso nos lados. Quando tu tá mais ressecado, quando o tempo tá um pouco cedo, quando eu gravo vídeo de batom, eu também uso o Cicapache, gosto bastante. Outro pó banana que eu amo é esse aqui da Dalla, que já tá quase acabando. O Banana Powder, ele é ótimo. Ele é um pó super fininho, é o pó mais fininho que eu já testei na minha vida, isso eu tenho certeza. Eu gosto muito dele. Ele não é tão amarelinho quanto o Benay. Ele é um pó um pouquinho mais amarelinho e um pouquinho mais escuro. Mas ele é escuro, mas não oxida o meu corretivo. Eu adoro esse pó banana da Dalla. Eu tenho até dois, tem um que fica na minha necessaire. Eu amo. Aí no quesito pó, porque eu amo pó, tem dois pós aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade, tem mais um. É, tem esse daqui da Diverse, que eu gosto bastante. Eu não sei se tem resenha aqui no canal. Acho que tem, acho que não. Não sei. Se tiver, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Esse pó aqui é na cor 550. Ele é ótimo, exatamente da cor da minha pele. Eu amo esse pó. Ele é muito bom. E também tem esse daqui da Negra Rosa. Falo pra vocês que eu sou muito chata com pó, então é muito difícil eu gostar de um pó. Então esses dois eu amo. Esse daqui da Negra Rosa, na cor 02, e esse tem resenha aqui no canal, fica perfeito. Esse pó é extremamente pigmentado. Se você procura, se você é aquela pessoa que gosta de base, mais levinha, sabe? Só que você quer um pó mais pesado, esse daqui é mara. O da Diverse, ele não é tão, tão, tão pesado assim, mas ele acrescenta bastante o cor no rosto. Gosto muito desses dois pós. Dois produtos que entraram recentemente nos meus favoritos foi o BT Blur. Aqui no canal já mostrei pra vocês algumas vezes que tem bases que abrem no meu nariz. O meu nariz é uma superfície a ser estudada pela humanidade de cosméticos. Então algumas bases abrem. A base da Fenty Beauty abre, a base da L'Oreal abre, a base da Boca Rosa abriu. Então são bases que abrem no meu nariz. Mas, meu amor, a gente não conhecia o BT Blur. Se você tem problema com bases que abrem no seu nariz, testa o BT Blur e aplica antes, você vai ver que a base não vai mais abrir. Gente, é surreal. É maravilhoso esse primer, isso aqui que a Bruna fez. Olha, fantástico. Amo. Lembrou recentemente também, é esse iluminador em gel da Bruna Malheiros. Tem dois trotinhos da Banda Maravilhos nessa lista, que é o Marmelade. É o iluminador em gel na cor Caramel. Então, isso aqui... Ah, gente, olha. Olha isso. Fantástico. Maravilhoso. Eu amo esse iluminador. Ele depois com... Ele junto com esse... É por cima da negra rosa. Olha. Sucesso. Tem um produto da Avon que eu amo, que eu até mostrei pra vocês esses dias, como fazer contorno em pele negra. É lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, segue lá. Eu vou deixar minhas redes sociais passando aí na tela pra vocês. E também tá aqui no box de descrição. É essa base aqui pra fazer contorno. Eu amo usar essa base pra fazer contorno. É a Avon True Color Falless na cor marrom escuro. Gente, fantástico. O contorno fica... Ele é bem puxado pro amermelhado. O contorno fica maravilhoso. Eu amo essa base. Outro produto que eu amei, que dá pra ver... Vamos olhar agora onde tá, gente. É esse produto daqui da Chata de Galocha. Também é um Cleanse Oil. É um óleo demaquilante. Chama Buy Makeup. Eu uso ele. E aí eu venho com outro demaquilante. Eu uso ele. Ou eu uso esse daqui da Clinique. É o Alterno. Quando eu vou viajar, eu levo esse daqui que é mais fácil. E esse daqui fica no meu banheiro. É mais prático. Aí eu vou, tiro no banho e tal. Eu amo esse produto aqui da Chata de Galocha. É maravilhoso. Se você tá na dúvida de qual produto da Chata você quer adquirir, esse daqui é maravilhoso. Contorno. Não posso deixar de falar sobre esse contorno aqui. Os meus produtos estão meio acabadinhos, né? Olha o estado. Esse daqui é da Bruna Tavares. O BT Blush Contour na cor Choco Dream. Ele é maravilhoso. Ele fica perfeito no meu tom de pele. E é aquele contorno que ele não acinzenta. Ele fica aquele fundinho quentinho bonito, sabe? Ele é maravilhoso. Ele funciona com todos os corretivos cremosos, em pasta, em palitinho que eu tenho aqui em casa. Esse contorno é maravilhoso. Outro pó. Meu pó maravilhoso. Eu amo. Olha, isso aqui é... Eu juntei tanto dinheiro pra comprar esse pó. E não decepcionou. Sabe aquela coisa que você compra e você gasta dinheiro e fala, cara, valeu, cada centavo que eu põe o pincel aqui e taca na cara? Esse pó da Laura Mercier. Ele é maravilhoso. Eu amo. O meu é na cor Translucid Medium... É. A Translucid Medium Deep. Ele tem uma duração de 12 meses. Isso aqui você não vai conseguir usar em 12 meses. Isso aqui, gente, eu uso isso aqui quase todos os dias da minha vida. Antes de chegar o pó da Bruna Malheiros, eu usava todos os dias da minha vida. Agora que eu tô testando várias, várias, várias vezes o pó da Bruna Malheiros, eu parei de usar todos os dias. Não sei o que não acaba. É maravilhoso. Ele é lindo. Ele deixa um aspecto maravilhoso. Não deixa um aspecto pesado. Não deixa um aspecto de pó no rosto. Assim, amor eterno, amor real, amor verdadeiro. Máscara de cílios, vocês vão ver que eu tô falando correndo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Máscara de cílios. Essa máscara aqui da Mari Maria. Amo essa máscara da Mari Maria. Ele tem um aplicador não tão grande, nem tão pequenininho. Essa máscara é ótima. Outra máscara de cílios também que eu amo é essa daqui da Ruby Rose. A minha tá fechada. Eu já usei duas máscaras dessa. Tem resenha aqui do canal como os meus cílios ficam com ela. O aplicador dela é bem parecido com o da Mari Maria. Ótimo. Baratex. Amo essa máscara aqui. Tem um pincel pra mostrar pra vocês. Esse pincel aqui da Macrilão. O A03. Gente, esse pincel pra passar base. Ele é maravilhoso. Ele é baratinho. Eu comprei esse meu aqui na 25 de março. Ele é baratinho e é ótimo. Eu tenho vários pincéis aqui mais caros aqui em casa. E ele não deixa pra trás. Ele é muito bom. Já tive outros pincéis de outras marcas baratinhas. E eu não curti tanto pra passar base. Esse daqui é ótimo. É ótimo. Se você tem a oportunidade de comprar, compra ele. E tem essa, você vai gostar bastante. Ele é bem macio, assim. Eu amo aplicar base com pincel. Então, sucesso. Pro doutor solar. Esse daqui da Avon, que eu indiquei pra vocês 400 mil vezes lá no meu Instagram. Ele é ótimo. É o gel creme facial. Ele tem FPS 70. Eu normalmente uso FPS 30. Mas esse daqui é FPS 70. Não tem problema, né? Não mata, mas FPS é sempre bom. E é ótimo. Levinho. Não deixa minha pele mais oleosa. Não produz mais oleosidade na minha pele. É ótimo. Eu gosto muito desse protetor. Tem um ótimo custo-benefício. Base. Outra base, cara. Essa base aqui da Lancome. Eu amo essa base. Essa base é maravilhosa. É caríssima também. A minha cor é 510, só é de C. É incrível essa base. A gente se gênera quase caro no chão. Meu coração parou. É maravilhoso. É exatamente a cor da minha pele. Se vocês perguntassem pra mim, Marisa, qual é a base sua que é exatamente a cor da sua pele? Essa base aqui da Lancome. Base, atenta. Eu dou Ultra Wear na cor 510, só é de C. A marca tem o final C é de cool. Aí tem o W que é de warm, que é quente, né? O C é cool, é frio. Então, maravilhosa. Amo essa base. Outra base, cara, que eu amo, que pra mim é a melhor base que existe, tava no meu favorito do ano passado, é essa base aqui, da Estelauder, a melhor base que eu já testei na minha vida pra pele oleosa. Se você tem pele oleosa, você sofre, testa essa base aqui. É maravilhosa. Maravilhosa. Até hoje eu já testei 425 mil bases. Essa base é a melhor base pra pele oleosa que eu já usei na minha vida. É incrível. Amo. Corretivo, esse daqui, o BT Multicover da Bruna Tavares, que a Bruna lançou esses dias e o meu já acabou. Esse daqui é na cor T10, é a cor que eu uso pra fazer iluminação. Um dos melhores corretivos que eu já usei. Incrível. Muito bom, muito bom. Tem um aplicador grandão. É mara. Eu amo esse corretivo da Bruna. Amo, amo, amo. Eu preciso de outro. Um tônico. Esse daqui da SkinCeuticals. Eu gosto de aplicar tônico todos os dias antes de dormir. O tônico é um aliado da pele oleosa. Então eu gosto bastante desse daqui da SkinCeuticals. O meu tá quase acabando. É o Blemish Age Solution. Solução anti-oleosidade renovadora. Ele é muito bom. Ele aparece aqui nos vídeos de rotina de cuidados com a pele. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Falando em rotina de cuidados com a pele, tem esse produto aqui que entrou recentemente na minha vida porque mostrei pra vocês que eu peguei umas alergias aí e ficou pretinho. É uma mancha preta aqui. Aí eu comecei a usar esse clareador aqui da Avon, que chama clareador e textura uniforme. Pile em rejuvenescedor avançado. É um disquinho. Eles são disquinhos. Eu não vou colocar a mão aqui porque, né, pra mostrar pra vocês. Mas já mostrei pra vocês algumas vezes. São disquinhos super... Você pega o disquinho e passa em cima da manchinha. Gente, eu achei que melhorou muito, muito, muito mesmo. Eu descei esse produto por 90 dias. Tô esperando dar 100 dias pra fazer uma resenha bem completa pra vocês. Bem completinha mesmo. Mas assim... Amei! É maravilhoso. Super clareou as minhas manchinhas. Olha que eu morri de medo de usar produto clareável e ele dá ruim no meu rosto. Tem os BT Velvets. Que eu amo os BT Velvets, mas... Vocês sabem que eu gosto de sombra tudo de uma cor só. Lindo e maravilhoso. Mas o BT Velvets, esse daqui na cor Toffee, é o que eu mais usei, é o que eu mais amo, é o que eu mais estou mostrando maquiagem pra vocês. Ele é lindo, 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 lindo e maravilhoso. E eu amo a praticidade dos BT Velvets porque eu sou aquela pessoa que gosta de sombra tudo de uma cor só. Então eu passo o BT Velvets, espumo, pronto, saindo, cai aqui embaixo. Eu posso fazer o olho depois. Ah, é maravilhoso. Olha, os BT Velvets são incríveis. Vocês precisam até gravar um vídeo dos novos BT Velvets pra mostrar pra vocês. E um batom que eu amo, que eu não sei como eu não usava antes esse batom, é o Julia, da Bruna Tavares. Ele é um rostinho meio aberto, assim, ele é maravilhoso essa cor. Linda, 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 amo esse batom. Máscara facial. Essa máscara aqui da Chata de Galocha, eu amei os produtos da Chata. Esse daqui foi o primeiro produto da Chata que eu comprei. É uma máscara pra pele oleosa. Uma máscara facial de angília verde, anti-oleosidade e matificante. E realmente é uma máscara anti-oleosidade e matificante. É quando você passa a pele, dá até uma repuxada, sabe? É uma máscara super potente. Já usei também aqui nas minhas rotinas de skincare. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. É ótimo. Eu também tenho a máscara preta da mesma linha, só que essa daqui é melhor. Essa daqui eu gosto mais. Tenho mais um pincel pra mostrar pra vocês. Esse pincel aqui é da Real Techniques. O Setting Brush, que é um pincel que eu uso pra poder passar iluminador. Esse pincel é ótimo. Eu vi as pessoas falando maravilhas desse pincel. Eu falei, não sei. Vou comprar pra testar. E ele é muito bom. Ele tem um tamanho ótimo. Então é aquele pincel que também, por exemplo, em uma viagem, eu esqueci o pincel que eu uso pra varrer aqui, que é esse Dual Fiber. E esse daqui tava limpo. Aí eu fui e usei pra varrer, sabe? Eu acho um pincel super versátil. Se eu tivesse mais um desse, eu conseguiria passar um contorno, fazer um contorno mais preciso. Conseguiria esfumar a parte do... Tranquilamente do pó banana aqui. Ou até aplicar um pó banana. Ele é super macio. Ele é compacto, anatômico. É ótimo esse pincel. Eu amo esse pincel aqui. Super recomendo. E por último, essa esponjinha da Alice Salazar, que eu comprei na Beauty Fair. Gente, ela é ótima. Uma das melhores esponjinhas que eu já usei na minha vida. Ela é super macia. Olha como tá apertando ela. Ela é super, 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 super macia. Essa daqui é a rosa. Por incrível que pareça, ela é rosa. Tá suja agora. Tem uma roxinha também. A roxinha, ela tem a pontinha, sabe? É... A partezinha aqui é achatadinha, mas eu queria essa. Eu quero até comprar a roxinha pra testar, pra ver se é tão boa quanto essa daqui. Eu adorei essa esponjinha. Super, ultra, mega blaster. Agora que eu sou bem chata com esponjinha. Eu compro várias esponjas e acho tudo dura. Mas essa daqui é muito, muito boa. Eu acho que foram esses produtos favoritos. Provavelmente, eu vou lembrar... Ai, gente, esqueci de falar desse produto. Mas aí eu vou e falo pra vocês lá no meu Instagram. Me conta aqui embaixo se você já testou algum desses produtos que eu falei. Se é algum dos seus produtos favoritos também. Me conta. E me conta aqui qual o seu produto favorito. Porque eu sou facilmente influenciada por vocês. Vários desses produtos aqui foram vocês que me indicaram. Eu fui e comprei e amei também. Então, me conta aqui embaixo nos comentários. Ah, eu esqueci de um produto que... Ele tá aqui, ó. Que eu vou gravar acabados pra vocês. Aqui, eu gosto de tirar minha maquiagem no banho. Eu sei que não é o recomendável. Eu vou até dar uma praticidade. Eu gosto... E ele é super prático. Eu adoro esse sabonete. Eu vi a Bruna Tavares indicando esse sabonete. Uma vez eu fui e comprei. Ele durou bastante. Ele é ótimo. Ele é muito bom pra fazer a dupla limpeza. Então, às vezes eu... Quando eu tinha, né? Eu pegava o meu... Da Clinique. Aí, depois eu vinha com ele. Tipo, eu tinha Mara. É Mara, Mara, Mara. Muito bom. Eu vou gravar um vídeo de acabados. E aí, esse aqui não é acabado. Quase que eu esqueci de falar dele. Ele é ótimo. E eu acho que é isso. Um beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.